Meus amores, essa delícia não pode faltar no seu churrasco! Pegue um pacote de coraçõezinhos de frango e surpreenda a todos! Eu coloquei aqui 800 gramas de coraçãozinho de frango na airfryer e vou temperar aqui apenas com um pouquinho de sal e pimenta do reino Agora vamos colocar na airfryer e ligar aqui a 200 graus por 15 minutinhos Enquanto isso, em uma frigideira vamos colocar um fio de azeite bem generoso 3 dentes de alho picadinhos E continuando, vamos deixar o alho dourar aqui um pouquinho Acrescente meia calabresa ralada E vamos deixar ela fritar aqui um pouquinho Acrescente também uma cebola roxa cortada em cubinhos E vamos misturando e deixar essa cebola dourar muito bem Porque ela vai dar um sabor muito gostoso Depois que estiver bem douradinho, vamos acrescentar uma xícara de farinha de mandioca Vá misturando e deixando a farinha torrar um pouquinho Depois vamos abrir aqui um espaço no centro E acrescentar uma colher de sopa de manteiga Para que essa farofinha fique mais úmida Prontinho! Já deixamos aqui ficar bem douradinho a nossa farofa E agora vamos transferir ela para um refratário E os nossos coraçõezinhos de frango já estão fritinhos Olha só que delícia, gente! Mas não deixe demais porque ele acaba ficando seco É só acrescentá-los aqui por cima da farofa Vamos mexer Colocar uma cebolinha ou uma salsa Porque para mim não pode faltar um verdinho Mistura tudo e já está prontinho para ser servido com o seu churrasco Tchau meus amores e até o próximo vídeo!